Olá, meus queridos! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Aqui hoje a gente vai fazer um canteiro juntos e um pouquinho diferente, porque esse canteiro aqui, gente, eu plantei algumas suculentas, se eu não me engano é que ela é uma bola mexicana. Só que vocês estão vendo lá, ó, aquilo ali é a falsa Érica Cuféia, se eu não me engano é o nome dela. E ela, eu tenho ela aqui, ó, nesse vasinho, que eu já inclusive mostrei algumas vezes, essa daqui ela acabou secando já, só que dessa planta mãe, dessa planta maior aqui, todas essas aqui, ó, foram as florzinhas que caíram aqui e estão se desenvolvendo. Só que ela também caiu, eu vou tentar virar para vocês, para vocês darem uma olhada, lá naquele cantinho lá, ó, bem no meio do mato mesmo, deixa eu botar ela aqui, bem no meio do mato mesmo, ó, vocês podem ver, ó, tudo isso aqui é a falsa Érica. E o que nós vamos fazer? Como já temos uma ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar, vou organizar esse canteiro e vocês vão acompanhar comigo hoje, tá? Tem alguns barulhos de construção, que, gente, aqui está cheio de construção e aí, infelizmente, não tem como, pode ser que eu edite depois, pode ser que eu fale depois, posteriormente, mas, se vocês escutarem o barulho, são das construções próximas à minha residência, tá? Então, a gente vai fazer juntos esse canteirinho que era de suculentas, pode ser que eu plante mais algumas suculentas, mas eu vou colocar as falsas Érica. Então, eu vou fazer primeiro, ó, molhar, deixar bem úmido o solo para ter condições de colocar a nossa planta aqui. Então, vamos lá. Eu vou arrancar elas ali do meio do mato, ó. Isso aqui, ó, é uma cofeia. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela de um jeito que eu não machuque. molhar, bem no meio do mato mesmo que elas acabaram nascendo, ó, com a raizinha. Olha aqui que belezura, olha só. Isso tudo aqui é falsa Érica, gente, que as sementinhas acabaram brotando bem justamente aqui no meio do mato. Ó, molhando, ó, como fica melhor para tirar, né? Vou tirar toda ela daqui. E mais uma. Ó, consegui resgatar quatro cofeia. Quatro, é. Então, a maior, a planta maior, eu vou deixar, essa é a planta maior, eu vou deixar ela aqui no meio. Essa terra aqui, gente, ela está bem adubada, está bem orgânica, então, é uma terra bem preparada para o nosso plantio de flores, de suculentas, de plantas, no modo geral. e mais uma, eu acho que eu vou pôr aqui, ó. Porque, além de tudo, ela segura bem o solo. As raízes são bem fininhas, e aí, ela segura bem o solo. Depois, tem que dar uma amassadinha. Ó, as minhas cofeias estão plantadas, ou falsa Érica, estão plantadas. Agora, eu vou dar mais uma organizada, porque está mais algumas suculentas para plantar aqui. Recolhi algumas, ó. Essa aqui estava na madeira, nascendo ali na madeira, vamos enterrar. Essa daqui já está com a... Olha aqui, como ela já está bem durinha, então, nós vamos plantar também, limpar as raízes, com bastante cuidado, para as raízes não machucarem, né? O certo é molhar nessa situação, mas já acabou a água aqui. Eu vou plantar ela bem aqui. Esse aqui eu ganhei uma floricultura por ter comprado, gente. Dependendo do valor que você compra, às vezes você ganha algumas mudinhas. Essa aqui eu ganhei. Eu não sei o nome das suculentas agora. Opa! Eu não sei o nome das suculentas agora, eu vou deixar na descrição se eu encontrar, porque tem algumas que a gente não consegue encontrar o nome. Olha as raizinhas, que bonitinhas. Olha que mini, como é lá, que bonitinha. Ó, gente, esse aqui é um dos cactos, que ele já está... Olha só como é que está o vasinho dele, mas ele está firme e forte ali, né? Então eu vou separar esse cacto e vou reorganizar ele aqui junto. Só que eu vou separar, como ele é muito espinhento, eu vou separar ele e aí eu vou só mostrar quando ele já estiver aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, quando ele já estiver plantado aqui. Olha, gente, então ele ficou assim, ó. Eu não enchi de muita coisa, porque a falsa érica, ela vai crescer bastante. Eu coloquei o cacto também, coloquei outras suculentas, ali tem também outras miudinhas. Aqui já tem uma falsa érica plantada, uma bolinha mexicana. Então aqui ele vai continuar se desenvolvendo. E aqui, ó, eu consigo separar alguns, deixei basicamente inteiro, mas eu separei alguns para ele se desenvolver sozinho, né? Mas daqui a uns três meses, mais ou menos, eu volto a mostrar para vocês para ver como é que está o desenvolvimento desse canteiro aqui. Porque dá para ser só suculenta, mas eu resolvi colocar outras coisas juntinhas e vamos ver como é que vai ficar legal. Me conta aí, vocês gostaram? O que vocês acharam?